O evento chega à 34ª edição com a proposta de discutir e refletir sobre as relações estratégicas pelas quais se produz arte no Brasil. O colóquio é tradicionalmente realizado em capitais, mas desta vez ganha espaço no interior justamente para tratar o tema Territórios da História da Arte. Acho que é uma oportunidade muito grande para a Universidade de Uberlândia, para a região de poder ter esse evento aqui, lembrando que a gente tem cinco convidados conferencistas internacionais e, enfim, as próprias comunicações dos participantes e o tema importante, porque a arte não interessa apenas aos historiadores da arte e também não apenas aos artistas. A arte interessa a toda a sociedade. Para a Universidade, a oportunidade de sediar o evento abre um leque de possibilidades de discussões em torno do tema. O vice-reitor da instituição ressalta alguns pontos que motivam eventos desta natureza. A UFO como um todo está se posicionando já num ranqueamento nacional importante e a vinda de seminários como este vem só reforçar a nossa posição, uma posição de interlocução, de abertura, não só para a comunidade científica, mas também para a nossa comunidade acadêmica, para que possamos, de fato, estarmos atualizados com os grandes debates. O evento é realizado pelo Comitê Nacional de História da Arte em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. Até a próxima sexta-feira, os diversos participantes conferem palestras com convidados de cinco nacionalidades. Nesta quinta-feira estão programadas conferências que tratam sobre os elos da ciência, da arte e da espiritualidade, com uma conferencista italiana. Na sexta-feira é a vez da conferência Como lidar com não-humanos na história da arte. O conteúdo é apresentado por palestrante da Universidade de Paris. A gente tem cinco convidados, conferencistas internacionais. O professor Thierry Dufresne, da França, a professora Fayette, da Itália, o professor Lao Tzu, da Universidade de Pequim, mais dois conferencistas convidados da França e do México. O evento reúne não só grandes nomes e estudos da história da arte, mas também é a ponte de ligação de estudantes acadêmicos para os caminhos da arte. É o caso desta universitária do terceiro período do curso de artes visuais da UFO. Eu espero, não só eu, mas todo mundo que está participando, inclusive muita gente ficou de fora e ficou insatisfeita, que queria estar participando, aderir bastante conhecimento, tanto na história quanto nas artes, porque vai abranger tudo. Não agrega só a comunidade acadêmica, mas hoje a gente tem vastos ouvintes que querem e vêm participar. São artistas que têm ateliê ou pessoas mesmo interessadas no assunto ou às vezes que querem até ingressar nas artes visuais ou na história.